O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé Proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo Vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo Nos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz E o outro pela espada Amém E a pensão de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós, sobre esta paróquia inteira E permaneça para sempre Amém Amém Amém